E começa agora mais uma edição do TV Cidade da nossa revista eletrônica com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviços. Amigos, hoje nós vamos falar de esportes e esporte amador, mas um esporte amador diferenciado que é o atletismo, que é maratona, é corrida de rua e tal. E nós temos aqui um amigo nosso que você já conhece, que é o Antônio Fernandes, que tem 56 anos, ele é corredor, não é só corredor, ele é um colecionador de troféus. Antônio, que satisfação em tê-lo aqui de novo aqui no TV Cidade, hein? Obrigado. É, e recentemente o Antônio até já havia anunciado na nossa gravação anterior que ele iria fazer um desafio, um desafio era ir até o Rio de Janeiro, né, correndo. E ele levou um companheiro lá, que é o Zé Severino, que está aqui do nosso lado aqui, o Santista, de 62 anos aqui, ó. Uma satisfação em tê-lo aqui também, viu, Zé Severino? Muito obrigado pela oportunidade. Legal. E o Vitor, que está aqui, esse jovem que está aqui, Vitor, nesse desafio até o Rio de Janeiro aí, você que foi o comandante aí da máquina e que deu todo o apoio logístico aí com alimentos, água e tudo mais, é isso ou não? A cada dois quilômetros eu parava e dava água para eles. Ah, é? Quem bebeu mais água? Meu pai, o Fernandes. Ah, tá, ó, o Sr. Antônio Fernandes, ele que bebe mais água, tá, água comum. E o Zé Severino é água que o passarinho bebe, é isso ou não? É, o passarinho não bebe, né? O passarinho não bebe, é essa, né? Ah, bom. Essa aí não. É o contrário, né? O Antônio bebe água que o passarinho não bebe e o Zé, água que o passarinho não bebe. Não bebe. Não bebe. Não bebe. Um que o passarinho bebe e o outro que o passarinho não bebe. Isso aí. É aquela água, sabe? É água ardente. Não é água ardente, é brincadeira minha. Bom, voltando aqui para o Antônio. Antônio, a distância de Guarulhos, de São Paulo até o Rio, dá 400 quilômetros. Vocês não chegaram, vocês foram até quando termina a Via Dutra, que dá os 400 quilômetros. É, foi o que nós fizemos. Um pouquinho mais ali pela Avenida Brasil? É, foi até, deu 400 quilômetros, certinho. 400 quilômetros. E vocês têm imagem disso, fotografia, tudo que o Vitor tirou e tal, né? Ah, tem. Tiro, viu. Nós estamos mostrando aqui imagens desse percurso. Começou aqui na... Você está me falando que a primeira... Vocês saíram de que ponto? Aqui da ponte? Da ponte, é. Ponte Estaiada, é isso? Da ponte Estaiada, que hoje é um marco aqui em Guarulhos, né? E aí vocês foram correndo pelo acostamento? Pelo acostamento. Pelo acostamento. Não é perigoso, não, correr pelo acostamento? É, perigoso é, mas... Um carro resolve... Não tinha outro jeito, né? Não tinha outro jeito, aí... Não tem jeito, né? E o carro madrinha, que era comandado pelo Vitor, ia logo atrás, né? Não, ele ficava atrás, esperava uns 20 minutos, né? E depois... É, porque senão ia andar muito devagarzinho, tem que ficar bem atrás, alcançava, parava um pouquinho, ia pro acostamento, pra vocês avançarem. Foi mais ou menos essa toada aí. E quando que vocês partiram de Guarulhos? Foi dia 8. Dia 8 de dezembro. Ou de janeiro ou de fevereiro. Fevereiro. Fevereiro, não, de fevereiro. Ah, fevereiro, desse mês, gente. 8 de fevereiro. Ele ficou em dúvida. 5 horas da manhã. Às 5 horas da manhã, dia 8 de fevereiro? 8 de fevereiro. Tava chovendo ou não? Não, não. Tava o tempo bom, agradável, mais quente, né? Aham. Dia 8 de fevereiro, 5 horas da manhã, aqui da Ponte Estaiada, via Dutra, em direção ao Rio de Janeiro. A primeira parada foi aonde? Foi lá em Jacareí. Em Jacareí? 60 quilômetros. 60 quilômetros. Porque vocês correram 60 quilômetros, deram uma paradinha, naturalmente, para fazer um repouso, uma alimentação. Não, era só... É, pararam para tomar... Pararam para descansar, almoçar, né? E almoçar, né? E dormir. A chegar a dormir um pouquinho lá? Dormia, dormia, descansava. Passava a noite lá? É, passava a noite. E quanto tempo, Antônio, vocês saíram 5 horas da manhã de Guarulhos? Daqui até Jacareí são 60 quilômetros. Em quanto tempo vocês cobriram esses 60 quilômetros? Deu 6 horas e meia. 6 horas e meia? Então, quando foi 11 e meia para meio-dia, vocês estavam lá. 65. Ah, é? Ué, mas não era o caso de almoçar, descansar um pouquinho e prosseguir de novo? Não, e as dores das pernas? Não conseguiam. Dói muitas pernas? Ô, louco. Deixa eu falar um pouco agora com o Zé Severino. Zé Severino, você acompanha o Antônio Fernandes há quanto tempo? Nós já tem mais ou menos, acho que, uns... Acho que foi 2010 que nós nos conhecemos. 2010? 2010, entendeu? Sei, sei. Uns 4 anos, né? 2015, agora está indo para 5 anos. E você corre há quanto tempo? É mais ou menos que eu comecei a correr nessa data mesmo. 2010, né? 2010, recentemente? 2010, é. E por que você resolveu correr já assim, digamos assim, madurão, vamos dizer? Porque... Pra manter a forma física? Não, é, manter a forma e também que sou diabético, né? Então, cuidar da saúde. Ah, perfeito. Exatamente, tem que melhorar a saúde. E melhorou, você conseguiu notar melhoras no diabetes depois que passou a correr e tal? É, abaixou? Tranquilamente, é. Abaixou? Essa é a saúde. O grande segredo. É, se eu não fosse tão descarado, não deixasse a bebida alcoólica, estava zerado. Mas é que... Você bebeu muito na vida ou não? Não, nunca bebi muito não, sempre bebi socialmente, né? Só socialmente, né? Uma para almoçar e às vezes uma para jantar. Não sei, entendi como é que é. Mas todo dia, né? Socialmente. Não, quase todo dia. Todo dia. Mas todo dia. Certo. É bom, mas tudo bem. Mas está se sentindo bem? Estou sentindo bem, graças a Deus. Não houve agravamento da doença? Não, não, não. E esse exercício tem feito bem para vocês? Graças a Deus. É minha vida. Além disso, também faço natação, né? Ah, natação também? Igual o vôlei também é adaptado, da maioridade que você dá. Que legal, poxa, que bacana. E você também, você também pratica outros esportes? Não, só corrida. Só corrida, né? Só corrida. Só corrida. Você já ganhou algum troféu, José? Já ganhei, já ganhei uns 4 ou 5 já. Uns 4 ou 5? Eu estou vendo aqui, eu estou vendo aqui, esses aqui são do Antônio Fernandes. Esse aqui foi de 2014, Antônio, você foi campeão, campeão do ranking em 2014, masculino acima de 50 anos, do Circuito Metropolitano de Carreira em Montanha. Onde é que foi disputado isso? Ah, foi em vários lugares. Foram várias etapas. É, foi em 6 etapas. E quais, me fala algumas delas, onde é que foi isso? Tudo circuito montanhoso. É, tudo de montanha. E não é mole não, 7, 8, 10, 12 quilômetros. É, 10, 12 quilômetros. Na montanha, gente, no plano é uma beleza. No plano é uma beleza. Na montanha, nossa, não é fácil não, né? Aqui em São Paulo foi isso? É, tudo no interior de São Paulo. No interior de São Paulo, né? E aí você tem já, agora nesse ano de 2015, você já tem aqui o seu primeiro troféu aqui, que foi também uma etapa de montanha aqui, em Santo André, né? Você ganhou agora em fevereiro, esse aqui? Foi em janeiro. Foi em janeiro aqui, ó. Foi na primeira etapa já. Corridas de montanha, gente. Olha aqui, ó, não é mole não. Não é fácil correr no plano, não é fácil. Imagina correr em montanha. Você já correu em montanha também? Já, já. É? Na subida ou na descida? Subindo e descendo. Ali não tem jeito. Pra descendo é no Santo Ajuda, né? É no Santo Ajuda, né? Pra subir é que é a dose, né? Inclusive, os troféus que eu tenho, a maioria foi tudo em montanha. E montanha também? É, segundo, terceiro lugar. Opa, que beleza. Olha, parabéns. E são muitos corredores de montanha? Ah, uma média de 500 a 800 corredores. Vamos voltar a falar um pouquinho da corrida até o Rio de Janeiro. Então, a primeira parada foi em Jacareí. A segunda? Em Pindamonhangaba. Em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba é a terra do governador Geraldo Alckmin, né? Exatamente. Ele nasceu lá em Pindamonhangaba. Lá tem uma unidade do exército, lá também. Lá de infantaria blindada, lá em Pindamonhangaba. E aí já dá... Aí vocês foram no dia seguinte. Partiram que horas no dia... Também às cinco da manhã? Vocês saíram de Jacareí... Mais cedo, acho que foi quatro horas, né? Vocês saíram às quatro horas da manhã de Jacareí pra ir até Pindamonhangaba. E que hora chegaram lá em Pindamonhangaba? Acho que uma hora. Uma da tarde. Aí já foi um pouquinho mais penoso e tal. Que aí tem que atravessar São José dos Campos, né? Isso. Não é isso? É depois de São José, né? Pindamonhangaba. É. Tá bom, gente. A gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta batendo esse papo gostoso aqui com esse esportista de Guarulhos. Moço aqui de cinquenta e seis anos. O... Cinquenta e seis, né? Cinquenta e seis. Cinquenta e seis anos aqui, o Antônio Fernandes, que é um corredor, um orgulho, um colecionador de troféus, né? O José também que está conosco aqui, que é corredor. Ele que é santista aí, envergando uma camiseta do Santos Futebol Clube. E o nosso corintiano aqui da Gaviões da Fiel. Vamos mostrar aqui o símbolo do Corinthians aqui, olha. Tatuado na perna esquerda aqui do Vitor. E o mais curioso é que o Vitor, gente, ele é filho aqui do Antônio Fernandes, que é palmeirense. É a maior briga na casa deles, né? Mole não. Não é mole. Inclusive ele que abastece o pai com água, alimentação. Em dia de clássico ele corta tudo. Não, não tem água, não tem nada não. Te volta já já com o TV Cidade. Botticelli, vinhos e wine bar. Bebidas, presentes e comestíveis. Venha conhecer o nosso restaurante. Bifê no almoço de segunda a sábado. Jantar à la carte todas as noites. Botticelli. Ajude um autista. É um gesto de amor. Ajude o CIAG a ajudar vários autistas. Sem seu apoio, o CIAG pode fechar as portas. CIAG. Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos. Adote esta ideia. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a FESMA Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A FESMA pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. FESMA. Trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Lions Club Guarulhos Centro convida. Para a vigésima terceira festa do Galento Beneficente em prol das obras existenciais do clube. Dia 1º de março de 2015, domingo a partir das 12 horas. Local Associação dos Leões de Guarulhos, o Alaio 108 Vila Rio de Janeiro. Participe e leve a família. Com mais de 17 mil itens em estoque, a Construcal oferece tudo o que você precisa para construir, reformar e realizar manutenção predial. E tem mais, entregas 24 horas por dia. Assistência técnica contínua. Serviço de entrega rápida em até 120 minutos. É só ligar. 241-276-30. Bem, estamos de volta com o TV Cidade e eu batendo um papo gostoso aqui com esses esportistas amadores de Guarulhos, são corredores. Eu estou conversando aqui com o Antônio Fernandes, com o José, com o Vitor. Bom, você me falou então que a segunda parada foi em Pindamonhangaba. 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 Lá também vocês pararam, repousaram. Mas assim, entre uma cidade e outra não dá sede. O Vitor não tem que parar assim para dar uma aguinha e tal. Como é que é, Vitor? A cada dois quilômetros eu parava. Quando estava muito quente, eu parava. A cada dois quilômetros? Eu parava a cada um quilômetro. Suor escorrendo aqui, uma toalhinha para enxugar o rosto. Nada de toalha, só jogando água na cabeça. Na verdade, toalhinha, nada disso. Nada, nada. Tem moleza não, né? Não, nada disso. Tem moleza não. Nada disso. A cada dois ou um quilômetro, se o sol estivesse muito forte, aí eu parava. Agora eu vou conversar com você, sabe por quê? Porque eles são suspeitos. Um dos dois, ou ambos, sei lá, em algum momento, ah, vou parar, vou dar uma descansadinha, vou sentar aqui. Tinha isso também ou não? Não, só para fazer... Não, só sem parar. Sem parar? Parava para fazer compressa com gelo e depois... Pô, mano, você não dá vontade de fazer um xixi de vez em quando nesse caminho aí, pô? Ah, dá, dá. Então, como é que faz? Vai de lado lá e na pista e vai embora. Entra no meio do mato, lá nos acostamentos e vai embora. E vai dar uma regada nas plantas lá, né? Tá certo. É, porque não é mole não, né? Você está correndo, ainda mais bebendo água com aquele calor. Eu ia beber muita água. Você vê que se beber muita água, acho que atrapalha, não? Atrapalha, não? É, mas conforme você vai correndo bastante hora, né, meu, no instantinho, né, meu, você já fica com a... Já... Já fica com a... Já fica com a garganta seca. Já evapora. Você toma o óleo em bom, começa no suor. Deixa eu ver, fala aí, José. Porque nunca você bebe muita água de uma vez. Você toma um pouco... Não pode tomar muito, né, de uma vez, né? Não, você não pode chegar a barriga de uma vez que dói. Faz até mal, né? Exatamente. Mas só com 2, 3 quilômetros, já o suor já está muito quente. Você tem quanto de peso, José? Eu estou com 58 quilos. Não, 68 quilos. 68. Você tem quanto de altura? 1,64. Estou lá no peso ideal. Está no peso ideal. E você, Antônio? Eu tenho 1,65m para 62 quilos. Ah, é? Então, você na... Proporcionalmente, você é mais leve que o José. Proporcionalmente. Legal. E comida que tipo... Comida normal. Você para com o Ayrton, porque aí depois não ia correr mais, parava, almoçar. Devia dar uma fome danada, né? O que aconteceu de engraçada? Bom, você aí empinda. Depois de pinda, aí você conhece a mesma coisa no dia seguinte de manhã. Não foi isso? Foi. Ficaram em pinda, almoçaram, descansaram, dormiram. No dia seguinte, às 4 da manhã, entre 4 e 5 da manhã, partiram. É, 4 e meia. E a próxima parada, qual foi? Lorena. Lorena. Lorena tem outra unidade do Exército, é a quinta região de infantaria do Exército, lá em Lorena. Lorena é uma cidade... Tem lá a Imbel, a indústria de material bélico, né? Uma cidade bonita aqui do Vale do Paraíba. Também é a mesma coisa, pararam, almoçaram. É isso. Vocês paravam no imposto de gasolina, com restaurante. Ah, imposto de gasolina. E tem lugar lá pra dormir, geralmente? Tem. A gente dormia na barraca, eu dormia dentro do carro. Vocês levavam barraca? Levaram barraca também? Levamos. Mas tem algum lugar que tinha quarto, assim, também, ou é sempre em barraca? Deixa o Vitor falar um pouquinho, hein? Só no quarto dia, na quarta-feira, que a gente já tava em Tatiaia, já no Rio de Janeiro, aí a gente dormia numa pousada. Numa pousada. É. Mas até então foi barraca? Os outros dias tudo foi na barraca. Barraca e tal. A gente armava a barraca na grama, ou então em algum lugar do posto. Do posto, né? Isso. Pra garantir segurança e tal, né? E o pessoal do posto, Vitor, eles são, assim, legais, ajudam? São. Porque eles chegam, assim, estranham um pouquinho, né? Que chegam e tal, aí a gente identifica, tá com o traje de corredor, o pessoal já não fica mais assustado, né? Eu pensava que você era louco. É? Eles só acham de louco. Você era louco. Não, parece que tá pagando promessa. É, o pessoal perguntou se ele tava pagando promessa. Porque vocês não pararam em Aparecida, né? Paramos, paramos. Ah, mas Aparecida é antes de Lorena, não é não? Não, mas... Então, quando a gente tava indo pra Lorena, a gente parou. Então, uma paradinha e Aparecida pra pedir... Entramos no sentido parecido. Pra pedir um apoio pra santa lá, né? Tranquilo. Pedir proteção e depois voltamos e continuamos. Tá, chegaram a entrar no Santuário Nacional, não? Entramos, entramos. Então, fizeram lá uma prece, voltaram pra pista e marcharam, né? Aí foram pra Lorena. Passaram por Guaratinguetá, tudo. Lorena. Isso. Muito bem. Lorena, a mesma coisa, pararam num posto lá, mararam a barraca no gramado e tal. Comeram, esses postos tudo tem lugar pra comer ali. Ah, sim, restaurante. Restaurante e tal, descansa bem. Aquele almoço demorado, de mais de três horas, né? Almoço e já. Fica, volta pra aproveitar uma cadeira, né? Aproveitar uma cadeira lá, porque depois não tem cadeira fora do restaurante. Assiste televisão também. Assiste uma televisãozinha e tal, um jogo de futebol. Até aí foi tudo tranquilo. Foi tudo tranquilo. Aí no dia seguinte, de Lorena, a mesma rotina. Vocês levantaram cedo. Quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã, estrada de novo. Isso, estrada de novo. E aí, próxima parada depois de Lorena? Foi em Itatiaia. Itatiaia já é Rio de Janeiro, né? Já, já é Rio de Janeiro. Já é estado do Rio, já. É, Itatiaia, gente. É o caminho... Itatiaia, a gente tem o pico mais alto do Vale do Paraíba, que é o Pico do Itatiaia. Claro que a Dutra tá lá no Vale, né? Do Paraíba. Mas ali é caminho pra um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro, que é o Pico do Itatiaia. E quem sobe até o Pico do Itatiaia tem uma vista, assim, de mais de 300 quilômetros. Uma coisa, assim, maravilhosa. Ainda bem que vocês não tiveram que fazer o montanhismo lá no Pico do Itatiaia. Aí pararam lá, mesma coisa, a mesma cena se repetiu. O mesmo sistema. Sim. Tá. E daí? Bom, aí de Itatiaia pousaram lá, comeram e tal, até no dia seguinte, em direção... Qual a próxima parada? Aí já era uma outra cidade do Rio de Janeiro, que a gente não lembra o nome. Acho que era Queimados. Queimados. Tá. Aí queimaram. E vocês têm fotos disso tudo, que era parada... Tudo no celular. Estavam registrados, tem essas imagens tudo aí, né? Tudo no celular registrado, o vídeo. Muito bom, beleza. E aí, você chegou a registrar deles correndo também e tal, né? Aham. Pela Via Dutra ali. Isso, no apostamento. Muito bem. Bom, a gente, olha, eles estão em queimados, mas não se queimaram não, tá? Apesar que tinha um pouquinho de sol, mas não deu pra queimar não. Até porque o Antônio já é meio queimadinho, então não tem problema nenhum não. Tô rato, queimando de praia. Não sente, não sente, né? Não sente. Não, não, não. Ele é um pouquinho bronzeado de praia. Bom, a gente volta já, já com o TV Cidade. Neste mês, o restaurante Adega Botticelli tem uma promoção imperdível para os jantares de terça a quinta-feira, válido para duas pessoas. O chefe Caio criou um saboroso cardápio à entrada. Salada juliana com folhas verdes lascas de parmesão, palmito e tomate cereja. Prato principal, pôdeo ao molho de laranja, batatas rústicas e legumes salteados na manteiga. Mais duas taças de vinho branco da casa. Em breve, TV Cidade Especial Guarulhos Mais. Mais informações, análise dos fatos, entretenimentos, utilidade pública e muito mais pra você. Com Sandra Matos. E prestigiem a programação aqui da TV Guarulhos. Saúde não tem preço. São mais de mil doentes portadores de câncer assistidos com apoio social, psicológico e material pelo GAPC, Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer. A organização precisa de sua ajuda. Envie donativos para a série do GAPC. O Criador os recompensará por este gesto de bondade e solidariedade. Você procura a melhor pizzaria de Guarulhos? É a Rodrilúcio Pizzaria. Tradição, experiência, os melhores ingredientes, pizzaiolos tarimbados. Espaço aconchegante e atendimento primoroso. Ambiente familiar. Delivery com 10 automóveis na frota. Pizzas com amplo leque de sabores. Tem calçone e tem a novidade. Pizzas e esfirras doces. Rodrilúcio Pizzaria. Fica no Anel Viário em Gopouva. Venha se deliciar você também. Sua mais nova opção em culinária japonesa, Alacarte, em Guarulhos. Ronin Restaurante. Onde a qualidade e o bom atendimento são marcas registradas. Avenida Paulo Facine, 1769 Bosque Maia. Amigos, vocês acabaram de ver aqui a camiseta aqui do Santos Futebol Clube, aqui do Zé Severino. O número 13 é o número do Zagallo. O Zagallo que jogou no Botafogo. No Santos, no Santos. O grande ponto esquerdo foi o Pepe, lá nos anos 60. O Pepe é vivo, está lá ainda na Vila Belmiro. E você é Santista desde criança, Zé Severino? Sou desde o meu finado sogro, quando eu era pequeno. Eu assisti o jogo naquela década de 69, 70. Nós ouvíamos no Radinho, que era lá no meio da roça. Radinho de pilha. Naquele Rádio, era um rádio grande. Parecia um tijolo. Aí nós assistíamos o jogo e naquela época o Santos acabava com os adversários. E por que esse apelido de Zagallo que te deram? Zagallo é porque na década de 73, quando eu vim para São Paulo, nós fazíamos aquelas peladinhas de rua. Aí eu gostava de escalar o time. E aí um falava, não, eu sou Gerson, sou outro, sou Rivelino. Então eu falei, eu sou o Zagallo. Aí pegou o apelido. Aí ficou. Aí ficou o apelido de Zagallo. Você nasceu em que estado? Estado de São Paulo. Ah, você é paulista mesmo? Paulista, é. De que cidade? Votuporanga. Você é de Votuporanga? Aí vem para Guarulhos, há quanto tempo está em Guarulhos? De 73. Ah, desde 73. Olha, é bastante tempo. Está aí. Veio ainda rapazinho de lá, não é? É. É, rapazinho já veio de lá de Votuporanga. E você, Antônio, você já tinha comentado conosco de que cidade você é mesmo? Eu sou de Vitória da Conquista, Bahia. Ah, você é de Vitória da Conquista. Ele é baiano de Vitória da Conquista, não é mole não. Grande cidade lá da Bahia. Bom, está aí. Aí você, de queimado, vocês foram para onde depois? Aí já foi, já a divisa de Rio de Janeiro. Não, você já estava no Rio. Eu estava perto, estava próximo. Aí, Bahia, você já tinha que começar a descer a serra, já quase, né? É. A chamada Serra das Araras. Aí a moleza que é descida. Muita gente acha que descida é fácil. Não é. Não, não. Não é. Descer não é fácil porque ela dá muito impacto, né? Se não tiver o joelho firme, está frito na serra, né? É isso mesmo. Ela praticamente dobra o impacto, dobra o impacto. Não vai pensar que é... Porque a diferença é de ser no embalo lá, você acaba se machucando. E ali é uma serrinha aí, uns 15 quilômetros. 12 quilômetros. 12 quilômetros. 12 quilômetros. É uma serra, até é relativamente suave a Serra das Araras, mas não deixa de ser uma serra. Aí depois, na Baixada Fluminense, aí é tudo plano. É. Aí é tudo plano, aí é uma beleza ali, né? Você vai passar ali por Nova Iguaçu, São João do Meriti e tal. Não, até vir na Brasil é moleza, vai. É moleza? A perna já estava acabando naquelas alturas. Você vai passar lá por Nova Iguaçu, São João do Meriti, Vilar dos Teles. Aí termina a Via Dutra, ali no comecinho da Avenida Brasil. Isso. Comecinho da Avenida Brasil. Vocês pararam lá? Como é que foi o lance lá? Chegaram a entrar um pouquinho pela Avenida Brasil? Isso. Está tudo registrado isso, com imagem e tal. Legal. Bom, feito, gente, 400 quilômetros. Um desafio. Dois homens já, maduros já. Olha, o Antônio, de 56 anos, e o Zé Severino, de 62 anos. O Vitor, que idade tem, Vitor? Tenho 26 anos. Pois é. Os dois, os dois aqui mais velhos, correndo ali no chão. E o Vitor, de 26, dirigindo o carro. Moleza, né, meu? Não é mole, não, né? O cara é jovem, devia estar correndo. Você não quer ser corredor, não, meu? Estou fora, isso não é comigo, não. Não é, não? Só se for para correr de carro, de a pé, não pensar. A pé, de jeito nenhum, é sinal dos tempos, não tem jeito, não. Então, aconteceu, Antônio, algum incidente nesse desafio, nessa corrida até o Rio? Assim, houve alguma coisa que vocês não contavam que fosse, que aconteceu, não estava planejado? Não, não, deu tudo certo. Correu tudo certinho? Deu tudo certinho. Tudo que vocês planejaram aconteceu? Deu tudo certo. E antes disso, vocês planejaram para saber a quantidade de água que vai levar, roupa, agasalho, barraca... É, se programamos já antes, né? Foi tudo programado bonitinho. É, só a água que não dava para programar, né? Porque tinha dia que consumia mais, tinha dia que consumia menos. Então, vocês paravam comprar, nessas paradas, vocês compravam mais água, né? É, aí, enquanto eles corriam, eu ia em alguma cidade... Ia se abastecer, né? Eu ia, entrava na cidade e comprava. Voltava e tal. Isso. Alguma vez ele demorou, vocês morrendo de sede, pô, cadê o Vitor? Meu cara não aparece. Aconteceu ou não? Sempre ele demorava um pouco, ele ficava bem preocupado. Pô, se acontecer alguma coisa, ia acontecer. Demorava um pouquinho, porque ele entrava nas cidades, demorava um pouquinho mais, vocês já... A gente fica meio assustável. Aquele suor escorrendo, aquela coisa toda. Você, cadê? Então, gente, olha que desafio muito legal aqui. O esporte amador é muito saudável. Como disse aqui o Zé Severino, que sofre ou sofri aqui de diabetes, e graças a corridas, graças a natação, estabilizou a doença. Não, graças a Deus. Você é hoje saudável, perfeito. Porque diabetes não tem cura, mas se controla, né? Exatamente, come de tudo. Não tem que tomar insulina, nada disso. Não tem que tomar insulina, entendeu? Não tem que tomar remédio. Insulina é os treinos. Os treinos? É os treinos fortes, entendeu? Aí a coisa... Aí a bicha baixa, tranquilamente. É no lugar de substituir a insulina por um conhaquezinho e tal. Uma cervejinha e tal. Você já abre uma exceção, né? Abra uma exceção, em vez de tomar insulina. Não, vou tomar uma cervejinha que é melhor, né? Uma insulina gelada e tal. Ele gosta de cerveja. E você também? Não, não. Só água? Só água? Só água, de vez em quando. Nessas paradas aí, eu tomei um copo de cerveja. A do amor, eu tomava um copo. Só um copo? Ah, não acredito. Não, não. Pera aí. Um copo... É, cate de moeda, ó. O Vitor, aqueles copos grandes, né? Copão grande. Um copo só, mas era desse tamanho o copo. Não, é só um copo mesmo. É um copo mesmo? É o testemunha, tá aqui, hein? Tá aí, ó, gente, levando o nome de Guarulhos, levando o nome do Brasil. Tá aqui, ó, sim, a bandeira do Brasil, aqui, ó, na manga do Antônio Fernandes, aqui, ó. Isso é que é bonito, ó. Troféus aqui, olha. Troféus que vem ganhando aqui o campeão do ranking de 2014 de corrida de montanha. E o primeiro troféu agora aqui, olha, de janeiro deste ano aqui, de corrida de montanha, em 2015. E o Zé também já ganhou diversos, diversos troféus, a maioria em montanha, né? Já, já. E o próximo desafio, quando vai ser? Vai ser pra onde? Eu tô me programando, mas não é bem certeza, não. Eu quero ir pra Bahia de Bicicleta. Pra Bahia de Bicicleta? É, mas vamos ver se der tudo certo, 2017. Mas não vai levar o Zé na garupa, não, né? Não tem. Aí não tem garupa, né? Aí tô fora, deixa aí e tô fora. Cuidado, cuidado isso aí. É um projeto, né? Vamos ver, né? Se der certo... Ah, vai dar certo. Você vai pra Vitória da Conquista? É isso. De bicicleta? De bicicleta. E você acredita que demora o quê? Mais de uma semana? Acho que vai ser umas duas semanas. Nossas duas semanas de bicicleta. Também parando. Ah, nossa. Eu acho isso legal. Tá aí, gente. Olha, não é fácil pedalando. Quantos quilômetros vai ter a Vitória da Conquista? Uns mil? Acho que é mil e duzentos. Mil e quatrocentos quilômetros. É. Gente, mil e quatrocentos quilômetros pedalando. Tá aqui, vou até perguntar. Mas vai ter intervalo, hein? Ele vai só sinalizar pra mim. Eu vou perguntar aqui pro Lucas Barbosa. Aqui, Lucas. Vocês não estão vendo o Lucas, né? Mas vocês vão ver o Lucas. O Lucas tá aqui. Lucas, você conseguiria pedalar mil e quatrocentos quilômetros, Lucas? Olha, ele disse que sim. Tá dizendo que sim. Lucas, tá certo. Tá certo. Parabéns. Mas vamos ver. Então o Lucas vai te acompanhar, vai filmar, ele vai filmar a tua ida e ele vai noutra bicicleta lá. Ele vai querer ir numa motorizada, claro. Vamos ver, vamos ver. Olha, parabéns pra vocês dois. Agora, vocês tentaram obter algum patrocínio pra essa corrida tão importante? Ó, eu fui na Secretaria de Esporte, né, meu? O cara me prometeu lá e tal, né, meu? Quem prometeu? Robertinho. Eu falei com ele uns seis meses antes. Vocês não procuraram o secretário Wagner Freitas, nada? Não, não, não. Procuramos ele que era responsável, meu. Eu falei com ele. Robertinho. É, Robertinho. Robertinho. Você não ajudou o Robertinho? Robertinho. Robertinho. Olha aqui, levando o Guarulhos, levando o Brasil, meu. Quatrocento, atleta de Guarulhos. Atletas da melhor idade, os dois, o Zé Severino e o Antônio. Ok? Preciso ajudar essa gente. Olha, e você que é empresário, vamos ajudar aqui. Qual o telefone de contato? Fala um telefone aí. É, vinte e quatro, cinquenta e sete, cinquenta e sete, trinta e oito, cinco, três. Repetindo. Vinte e quatro, cinquenta e sete, trinta e oito, cinco, três. Tá certo. Olha, quero agradecer as presenças do Vitor, do Zé Severino, do Antônio Fernandes. Tá? Sucesso pra vocês. Parabéns. Muito obrigado. É o TV Cidade, gente. Precisa de mais apoio pra esses corredores aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser. E fiquem com a programação da TV Guarulhos. E fiquem com a programação da TV Guarulhos.